É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando Eu sozinho tinha o nada Aê menor Cê vai de queda Que essa puxada é cintador E cê vai pular de paraquedas É um bagulho meio doido Se liga, essa é certa Se pegou na linha de samurai Isso vai virar uma asa delta Aê, tá de negócio Eu vou pular de paraquedas E no lugar que vai Beijando a noite O bagulho é doido O meu mal não pega a visão Tomar no cu pra lá, pretão Olha meu nome Só tem saliva O bagulho de neguidade é só gengiva É um bagulho doido Se liga, rapaz Gabriel Medina pega só gengiva Chega de saliva pra poder surfar Gabriel Medina, então tá suave O bagulho é doido Eu vou ser gazuando igual a água Gabriel Medina, se liga, não se clare Joga o dente de joint a tua tiara Vai funcionando Você falou de arroz neguinho Eu sou o início, jovem Eu sou o só caminho Vai voar igual uma nave Igual a ave neguinho Só que se for uma ave Só a gengiva que é o ninho Ah, é o ninho O bagulho é doido O outro Eu fico em Marechal Aqui no só caminho Oh, não me atrapalhe Eu sou o só caminho Seu dente pra sair no caminho Pega talho Você ainda é marmanjada, rapaz O que é você falar? Eu vou chegar pra improvisar É um bagulho meio extrude Se liga, mano Tomar no cu se é feita, tá pra coisa? Ah, Johnny chega na improvisada Johnny no escuro, rapaziada Tô vendo nada O bagulho é doido, meu mano Tomar no cu se é feita Eu volto Eu volto Eu volto, então tá suando Tá suando Tá suando Volta aí Eu também Eu também Dois a zero Dois a zero Se não Pegou na subida Ah O bagulho é doido Perdeu de dois a zero Sacanagem O bagulho é doido E a gente já me destaco Você perdeu na subida Na sua prima Eu bota a bola no buraco O bagulho é doido Meu mano pega a visão É aí meu mano Eu nem destaco Ela falou que você Virou bubú E ela pegou E enfiou o taco E agora eu vou do céu Esse é um detalhe Tu ganhou lá Esse nunca Aqui tu perde Aqui é freestyle A mulher doida Toma no mapa Como é que você Foi chupudo Por uma caçapa Eu não entendo Nada Você foi chupudo Ah Aparecendo Peixe rumbo Para de gracinha Para de gracinha Fez as poucas De caçap E a trita Botou duas bolinhas Para de gracinha, você é boiola Cê dá o cucupupu e pega o trajola Tá ligado, eu sigo nesse instrumental Cê falou de bolinha, minha prima brincou de você Pensando bem simbão Aí, meu mano, tá ligado Viajeiro simpromizado, seu viado Tu falou de pinball, na moral Aí eu lembrei que hoje, mano, nós tava jogando paintball É paintball do freestyle sem caô Foi o ideal, 10 tiro na sua gengiva Outro tiro que voltou Magulhadosos, agabundo tão graveto Paintball, porra, na moral Incide bala preto O borbulhador do meu mano, tá camuflando Ah, viado, 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 viado Tu falou de paintball Eu tô tranquilão Até que o paint tava bom Mas não tá bom não Mas cadê o de viado Ah, paint na moral Meu freestyle é um atropelo Pelo menos tem um cabelo O borbulhador diz eu não tenho Tá ligado, mano, meu freestyle Que aqui eu vou além Aí, meu mano, eu faço meu improviso Cabelo igual do Just Media Você tem orgulho disso? Tá de sacanagem Tchony te atravessa Nem Gabriel Medina tá pegando as ondas dessas Quero desafiar Primeira batalha da segunda fase já tá rolando E a decisão tá na mão de vocês como sempre Barulho, bala, quem gostou mais da rima do MC, Tchony? Rapaziada Barulho, quem gostou da rima do freestyle do MC, Beren? Não, 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 não Tem uma coisa errada Tem uma galera aí que tá de figuração, né? Sabe que a gente não paga figuração, não tem almoço, não tem ônibus pra levar de volta pra volta redonda Então a parada é a seguinte Quem tá presente, escolhe um ou outro Fala que precisa de mais Vocês que sabem Barulho, para quem gostou mais da rima do MC, Beren? Barulho, quem gostou da rima do freestyle do MC, Beren? Mão pro alto para o MC Johnny Mão pro alto, só mão pro alto Rapidinho contribuindo com a cultura Todo mundo que tá aqui fazendo na rua Pra dar uma olhada rápida de qual que é Mão pro alto para o Johnny Mão pro alto para o Johnny Mão pro alto pro Bené Mão pro alto pro Bené Johnny classificado para a próxima fase